Que pressa é essa, cara? De te beijar. O que é isso tudo? Saudade? Isso, e pra aproveitar também que a ronda do Jonas ainda não começou. Aliás, o Jonas tá bem engraçado, né? Não, tá parecendo mais que trocaram o Jonas por outro cara, né? Tô gostando dessa versão nova. Eu também. De repente nem rola mais ronda. De repente ele libera o beijo e namora no colégio todo. É, e a gente pode começar a participar das reuniões de pais e mestres. Com direito a voto. E a gente pode dizer o que a gente quer e o que não quer. E influir no método de educação do colégio. Boa! Isso nunca vai acontecer. O colégio do Jonas Ararip. Nunca, nunca, nunca. Mas, acho que no fundo eu gosto de desafiar o Jonas, sabia? Não, você gosta de desafiar as regras. Não, mas são as injustas. Até porque é um mundo totalmente sem regras e isso é um caos. É, é verdade. Agora chega de falar do Jonas, eu quero beijo. Beijo, beijo. 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 Hoje eu quase fiz uma loucura, sabia? Que loucura. Te agarrar no meio da sala de aula. Mas eu tava tão lindo, todo concentrado, todo bonitinho. Quase não resisti. Em breve, quem vai fazer uma loucura sou eu. Que loucura? Que loucura. Vem cá, vem. Você tava me deixando muito curiosa, sabia? Ô, Beto, desculpa, mas eu não... Não, tudo bem. Eu tô adorando. Tá? Lógico. Ah, que bom que você tá gostando, porque eu te amo muito e eu não consigo parar de te beijar. Não, não, não consegue. É tão bem. Que eu saiba a biblioteca é o lugar de estudar, não de namorar. Não sabe o que tá perdendo. Roberta. Eu, tô mentindo? Os dois circulando, que daqui a pouco toca o sinal e eu quero todo mundo na cama. Vem cá, você não era mais liberal do casal de diretores? Eu sou liberal, só que bagunça é outra coisa. Ei, não é bagunça, tá? É amor. Ô, Leila, a gente já tá indo pra cama já. Tuba. É, quer dizer, eu vou pra minha e ela vai pra dela. Jura? Ô, merda, a Leila tá aqui. Uau, mas a Leila sabe do que eu tô falando? Acho bom os dois se apressarem. Mais banho frio. Que droga. Essa é a mulher da minha vida.